Viu, eu acho que era isso, só que o Nema era projetado. Ele tá brincando. Não, é que ali tem pessoa. Vamos lá, reflete. Lá tem pessoa. Ele tá brincando com um pouco. Bora lá. Tem um aqui. Tem um aqui, eu não sei se ele vai interagir com a gente. Vem cá! Tem dois! Vem cá! Ei! Vamos para o meu. Vamos lá, eu vou lá. Ei, Valentina! Vamos tudo! Vamos! E as dolphins, elas são bonitas! Eu acho que ela se vê em seus olhos, não é? Eu acho que ela se vê em seus olhos, ou em seus olhos, ou em seus olhos.